Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui ó, vamos fazer um vídeo da nossa casinha Vamos lá? Vamos mostrar pra vocês como é que ela está hoje A gente acaba que não mostra tanto aqui, né? Vamos mostrar o nosso jardim, a nossa horta, nossas frutas Como que elas estão? A gente está aqui no mês de janeiro, indo pra fevereiro, né? Então ó, começar com vocês Olha essa belezura aqui, ó Olha o nosso campo de cosmos Isso aqui literalmente é um campo Olha lá, ó, as abelhas Aqui tem as borboletas Tem abelha nativa Olha a abelhinha aqui, ó Isso aqui é abelha normal, né? Olha lá Então assim, começando por ele Dando as boas-vindas aqui nesse vídeo Trazer pra vocês hoje aqui Muitas coisas boas, né? Vou mostrar pra vocês, olha o nosso filho Né? Então prepara aqui hoje, nesse vídeo aqui, ó Vai ter uma chuva de espécies aqui, ó Há um tempo atrás, no vídeo nosso Nós colocamos as espécies que nós tínhamos, né amor? No nosso... Na nossa casinha Foi E hoje aqui nós vamos mostrar as espécies que estão frutificando Que andou florescendo Então acompanha a gente aí Eu peço Dá aquele like Compartilha aí Com os amigos, enfim Aqui a gente tá aqui, ó A gente tá crescendo Nós estamos crescendo juntos E é um prazer enorme levar pra vocês conhecimento Fazer com que Aí, na sua casa Onde você esteja Você consiga cultivar As suas frutas As suas verduras E por que não As suas flores? Pessoal, então aqui Nós temos um figo Pé de figo E nós já fizemos doce dele A gente faz doce aqui, né? Quando o figo tá desse tamanho Né? Então assim, nós já fizemos doces A dona Ângela Até a minha sogra também já fez E olha Olha aqui, ó Esse aqui já é o figo maduro, né? E muitas das vezes Né? Ele amadurece relativamente rápido, né? E muitas das vezes A gente deixa aqui, ó Por aqui a nossa fauna, né? São nossos passarinhos Especialmente aqui, ó O sabiá laranjeira O papacebo A curruíra Elas vêm aqui E comem, né? Um pouco desse nosso É... Figo Faz assim, hein? A gente consegue dividir Olha a quantidade que nós temos Né? Olha aqui Olha nesse galho Como é que nós estamos aqui De figo aqui, ó Olha isso Né? Então a gente consegue Tá dividindo A gente consegue fazer doce Pra várias famílias Fornecer Isso um pé de figo, tá? Isso porque a gente já cortou ele No pezinho ali Isso O figo é importante falar o seguinte, né? É... A gente tem que realizar podas anuais nele, tá? É importante você estar realizando isso daqui Então, pessoal Aqui, ó Pro seu figo produzir Você precisa ter podas, tá? Fazer podas E a gente faz a poda de formação E você pode ver, ó Que eu tenho É... Um ramo pra cá Outro pra cá Outro pra lá O que que é isso? A gente abre a copa, né? Sem toda frutífera O ideal é você estar abrindo a copa dela Aqui um exemplo aqui, ó De uma copa aberta Entra mais luz Tem menos problema de doença E um detalhe Aqui Eu não aplico nenhum tipo de furricida, né? Então Pode ver que algumas folhas estão caindo Tudo Vou deixar ele produzir Não vou exaurir a planta Né? Não vou fazer Produzir, produzir, produzir Não Vou produzir aquilo que é necessário Pra nossa família E depois eu entro com a poda de novo De formação Ele rebrota de novo Então aqui Eu tenho aqui, ó O nosso hortelã Quando a gente precisa fazer um chá Quando a gente precisa fazer um quibe Tá aqui A gente tem aqui a nossa manjerona Isso aqui, ó A manjerona é muito boa Pra você fazer um tempero aí legal Desidratar Enfim Ela se assemelha muito ao orégano Atrás dele Vindo pra cá Pra parte da nossa horta Olha que legal aqui Vem cá, amor Nossa pimenteira Já está começando a produzir Essa aqui é a malagueta Essa daqui, pessoal É uma pimenta Que foi super afetada Pelo ácaro branco Tem um vídeo aí Também falando sobre ele Um pequeno vídeo E olha só Já está até, ó Começando a querer vermelhar As primeiras pimentinhas nossas E olha o tanto de flor Que tem nela Vindo um pouquinho mais pra cá A nossa berinjela Os quatro pés de berinjela Olha aqui Berinjela produzindo aqui Olha aquele pé ali de trás Super carregado Flores, né Da berinjela Pra quem não conhece É uma flor super atrativa também Especialmente para abelhas Sem ferrão Então Olha lá Passarinho voando aqui, né Que legal Nossa cebolinha Nossa cebolinha Precisa dar um tratinho nela Né Horta é aquilo lá Tem que sempre estar trabalhando Mas já viram um pé de salsa Deste tamanho Esse aqui é um único pé de salsa Então qual que é a vantagem da salsa, né Diferente do coentro O coentro você tem que arrancar, né E esse aqui você vai cortando Você precisa, você corta Ele rebrota, rebrota Então Olha aqui Como é que nós estamos Do nosso lado aqui Nós temos o que? Que todo paraense adora Uma feijoada Minha mãe adora Nosso machixe E ele está produzindo também Olha a quantidade de flores O que você achou? Ele parece uma melancia O tamanho dele aqui, ó Olha aqui, pessoal Não sei se a Carol vai conseguir pegar Mas olha a minha mão Olha o tamanho desse machixe Né Olha essa berinjela, pessoal Um pau Ela tem aproximadamente aqui, ó Vinte e cinco centímetros Uma única berinjela, né É Então aqui, ó Nossa batata doce, né Ó Uma coisa legal, ó A gente plantou aqui Tem vídeo recente Olha aqui, ó Rachando o solo Isso quer dizer que a raiz Está desenvolvendo, né Então Está aqui o nosso pé de batata doce Alguém pegou uma berinjela Alguém pegou uma berinjela Pega essa daqui, filhão Ó Isso aqui é legal, ó Ó Vamos pegar uma berinjela O João vai colher a berinjela Você vai me dando em berinjela Isso Nosso mirtilo, Carol Olha aqui Não sei Se a gente consegue dar foco nele Que ele é muito pequenininho É, porque ele precisa ser transplantado, né Ainda não transplantei Mas está aqui, ó Nosso mirtilo Conseguiu pegar? Esqueci É Então, assim Esse é um lado nosso daqui Vindo para o lado de cá Eu vos apresento Um pouquinho de mexerica Como é que está aqui, ó Nosso pé de mexerica, pessoal Olha aqui Não Olha que coisa mais linda Então isso aqui, pessoal O que é? Está pesando, né Tá, olha o galho Olha aqui Não Que coisa mais linda, né Então isso aqui, pessoal Ó, brilhando, né A casca É Você vê que a folha está sadia O que é que a gente faz aqui? Aqui Todos aqueles controles Que vocês assistem Nos nossos vídeos, né Então para você ter isso aqui Você precisa estar dedicado Precisa estar controlando eles, né Ácaro Controlando o pulgão Que dá muito, né Então, ó E como é que a gente controla? Tudo natural Ó, nossos Isso aqui não foi a gente, não Isso aqui é a Sabrina Teve um encontro com as amiguinhas dela Essa semana aqui em casa E ela que fez com as amiguinhas aqui, ó Às nossas onze horas Não podemos deixar de falar delas Olha aqui Ó, tem a dela amarela Tem a dela aqui, né Rosa para roxo Nós temos aqui, ó Nosso amor perfeito Também, ó Para quem gosta aí de tomar um chá Olha aqui, amor perfeito Essa planta aqui A gente já até colocou ela também em alguns vídeos Ela é super produtiva Ela produz flor continuamente Não, não come não, menino Você é doido, João? Não come não, velho A gente come a berinjela depois Ela tem que ser fritinha lá Ou cozida, tá? Ou fazer, igual a minha sogra fez esses dias Uma caponata Ó Tá aqui Olha aqui E você tem pé de café na sua casa? Vem com a gente É, ó Três pezinhos de café Essa aqui é a variedade Catuai Olha aqui, pessoal Você lembra que a Carol Lá no nosso Instagram Ela filmou a floração Olha aqui A floração Primeira produção, né Do nosso pezinho de café Isso aqui tudo Ano que vem Isso aqui tudo já é apto a produzir Tá vendo? Esses ramos laterais Olha a cor Não sei se vocês conseguem ver Olha aqui A cor da folha brilhando Isso aqui, ó É sintoma de Que seu café tá saudável Tá? E aqui nós temos Junto com ele, ó Olha aqui Isso aqui é um manjericão A minha altura Olha aqui ele aqui Coisa mais linda E como é que a gente faz Isso aqui, ó Manejo de poda, né Ó, tá vendo aqui? A gente tá querendo florir A gente vem aqui embaixo, ó O dedinho mesmo Se você quiser quebrar Isso aqui, ó Não desperdiça não Isso aqui você faz aí O tempero da sua macarronada, né Então aqui o nosso Manjericão A flor dele Temos que sempre estar atentos Para retirar Vindo pra cá Por que a gente não brinca De quem foi? Isso aqui é uma surpresa Até pra Carol aqui, ó Guarda lá, papai Olha aqui, Carol Nossa pimenteira Essa daqui, pessoal Eu não tinha visto mais não Essa aqui é a pimenteira Chamada saco de velho A pimenta saco de velho Tá aqui, ó E tem também no vídeo pra trás Nossa, onde você adquire Muldos dela? Lá em Goiânia Então olha aqui, ó Ela tá Tá vindo bem Tá cheirosa É Aqui são nossas lavandas, né Super floridas Elas já estão quanto tempo aqui? Há uns 14 meses? Por aí 14, 15 meses aqui, ó Mudinhas, né Então olha só Eu realizei uma poda aqui Só de condução nela E olha que Que linda que elas estão, né Continuamente florindo, né Amor? É Não, elas não deixam de florir, não A nossa Lanterninha chinesa Lembrando Isso aqui é uma punk, né Você pode Planta alimentícia não convencional E você pode Consumir a flor dela, né E ela Sabe o que eu tô percebendo também? Ela é uma planta Que você pode até utilizar Ela numa peça de cerca-viva Porque você pode Ela rebrota pros lados E ela cresce relativamente rápido Né Então aqui A nossa Lanterninha chinesa Nós temos as nossas lantanas Né E é incrível O quanto que ela atrai borboleta É Já já vai chegar a borboleta aqui Você vai ver E é esse horário mais ou menos, né Pela manhã Que elas vêm Então nós temos aqui duas cores dela Nós temos essa corzinha aqui Consegue chegar perto daqui, amor? Uhum Olha aqui E nós temos essa outra cor aqui Super atrativo para borboletas Se você quer ter borboletas lindas no seu jardim Plante lantana É Pra cá Essas daqui já floresceram Não vou me lembrar o nome delas Não sei se você lembra, amor Mas tem no vídeo Tem vídeo pra trás também A gente plantando A gente plantando Então se já floresceram Volta a florescer de novo A branquinha aqui Tá toda de novo Vindo florescer E interessante que eu observo nela Pra quem, por exemplo Tem aí Caixinhas de abelha sem ferrão Como já tá aí É super atrativo pra ela aqui A abelhinha vem bastante aqui Ao lado aqui Essa aqui ó Essa aqui é a A dália não É a margarida Margarida Então a margarida aqui também já floresceu algumas Tá vindo brotação nova Tá vindo brotação nova Então aqui pessoal Essa jabuticaba Nós temos dois pés aqui Tá Eles produzem o ano todo São jabuticabas híbridas Né A gente não dá conta de comer tudo O tempo inteiro Então assim A gente deixa um pouquinho pros passarinhos Deixa também pra Pras abelhinhas Que a gente tava mostrando aqui ó As abelhinhas consumindo ali também Então aqui é o nosso pé de jabuticaba Aqui é o outro pé de jabuticaba Tem Isso aqui tudo a gente deixa São os passarinhos Eles vêm aqui Eles consomem né Isso que a gente tirou muitos baldes É De jabuticaba É Aqui é o nosso pé de cajamanga não Olha aqui Isso aqui são as crianças Que vieram aqui e pegaram Olha isso aqui Olha o tanto que produz Pessoal E baixinho E ele é pequenininho Olha o tamanho É Ele é bem pequeno Então produz pra dedé Aqui ó Já tá florescendo de novo Ele não para Olha aqui ó Florescendo direto Sabe É impressionante A gente falou que quando ele parasse de produzir A gente ia cortar ele Pois não parou É Tem uns Quatro meses Eu acho que ele não para de produzir Ele não para A gente tava querendo retirar ele daqui Obviamente Nós vamos transplantar em outro local Mas é porque ele fica bem no meio aqui E a grama Essa grama aqui É a esmeralda E ela não gosta de sombra Então aqui tá fazendo muita sombra E a gente fala assim Agora vamos tirar Ele taca a florescer E a dó Obviamente a gente não tira Chega com dó Uma coisa que tá produzindo E nossos filhos adoram Aqui ó Isso aqui é João Isso aqui ó Isso aqui é João comendo Olha aqui pessoal Isso aqui é a samambaia nossa Essa samambaia ela já tem mais de 50 anos 40, 50 anos Enfim E ela tá super bonita Ela se adaptou bem É um local que vocês podem ver Ela pega um pouquinho Do sol da manhã A gente tá aqui antes das 9, 10 horas E depois já não pega mais né Que o sol da tática A samambaia é prejudicial Mas olha que linda que tá Essa samambaia Né Essa aqui eu ganhei ela Da minha sogra Que era da avó da Carol Então olha aqui E tá super bem Então Trazendo aqui a nossa roseira A roseira pendente Olha ela tá dando Agora essa roseira Tá espalhando hein Ah e ela produz continuamente Tá vendo Vocês tão vendo aqui Um pouquinho amarelado Mas rapidamente A gente dá um tratamento Nela aqui Tratamento pessoal É o seguinte Eu uso esterco de galinha E aí Ela rapidamente Ela rebrota tudo de novo Eu tenho que fazer podas E lá em cima Tem flor nova Deixa eu tentar pegar A flor nova Olha lá Essa daqui pessoal Essa aqui é impressionante É o ano todo né Carol É o ano todo É a diplademia Acho que é esse o nome É impressionante O tanto que ela produz Pessoal O ano todo Ela produz flor Então Essa aqui é a Vermelha Ela tá espalhando ali Isso Ela tá subindo aqui Tá vendo Essa daqui pessoal Vocês podem plantar ela Por exemplo Desse jeito Ou você pode plantar Num vaso mesmo Embaixo E conduzi-la né Então ela vai Ela vai crescendo também Pra pergolado Ela deve ficar bem bonita né Também Sim Ela é uma das plantas Recomendada pra pergolado né É uma das trepadeiras né Que vai pra pergolado E é super atrativa Pra beija-flores Final de tarde Início da manhã Eles tão que tão aqui nela Sabe Temos dela Vermelha e branca Aqui em casa né Vermelha e branca Essa daqui pessoal É a branca Ela ainda é novinha né Uma muda mais nova Mas já já Ó Ela já tá lá em cima Ela tá crescendo Já já Ela vai emitir flor Então A de bladernia Ela tem diferentes tonalidades De cores Ela tem vermelha Branca Amarela Enfim Tem várias cores A gente tá com duas aqui A branca e a vermelha Isso aqui ó É pra casa dos passarinhos É uma cabaça né E a Bibi que pintou Aqui a entrada Fez tipo uma flor Tá vendo Um girassol Alguma coisa assim Já já Eles tão povoando aqui Aqui tem bastante canarinho Quando nós chegamos Aqui pra essa casa Tinha pouco Pouca borboleta Passarinho Quase nenhum E agora É impressionante O quanto que eles São atraídos pra cá Sabe Ó Falou neles Estão cantando Canarinho Então É gratificante pessoal Você ter esse também Essa Vamos falar assim Essa outra Esse outro ganho né Você ganha Produzindo aquilo que você gosta Aquilo que você consome Ganha no visual né São as flores E ganha né Na atração da fauna né Então abelhas As beija-flores Os canarinhos Enfim Eles tão tudo por aqui agora Vindo pra cá Eu queria mostrar Não sei se vocês tem Estão pegando Mas a quantidade De limão china Ou limão amarelo né Como queira Aqui ó Estava cheio de lagarta A gente não tira Deixa elas comer um pouquinho aqui Porque elas viram borboleta né Pessoal Elas viram borboleta né Então Um galinho desse aqui Não vai fazer diferença Frente a toda essa produção Olha isso aqui Tudo quanto é galho Que você olha Aqui comer um pouquinho Olha o tanto de limão Né Então Deixa um pouquinho Para as borboletas Que elas vão virar borboleta Tá A lagarta Que você está vendo No seu quintal Consumindo as suas plantas Deixa um pouquinho Para ela aí Entendeu Divide um pouquinho Porque elas vão virar Suas borboletas São elas que vão estar Ali no seu jardim Todos os dias Você ia amar Então são elas Que estão aqui Obviamente Se ela estiver consumindo Todas as suas plantas Aí não né Aí você tem que fazer Um controlezinho dela Mas Dá para dividir Dá para dividir Olha isso aqui pessoal Olha aqui Depois ele fica Aparecendo uma laranja É lá em cima Tem um que já está maduro Né Deixa eu ver se dá Para pegar aqui Acho que não É Aí para cá Vem para cá produção Tem mais Aí para cá Nesse cantinho nosso Nós temos aqui Um pé de acerola Então aqui em seguida Um pé de limão siciliano Um pé de limão China Ou limão amarelo Como você conhece Como você Na sua casa conhece Na sua região Olha que bonito aqui Eles estão aqui Bem na frente da Carol E eu deixo baixinho Também pessoal Para que os nossos Próprios filhos Possam vir aqui Quando tiver maduro Eles mesmo Façam a colheita É importante Pelo menos eu acho Que meus filhos Estarem fazendo isso Não achar que o leite Vem na caixinha Então aqui Pega acerola Na sequência A Carol ama A flor da acerola Eu acho linda Parece uma orquideazinha Olha aqui Isso aqui é uma flor de acerola Olha que lindinha que dá E no pé dela Olha aqui Tem um toquinho de orquídea Orquídeas que já estão Olha aqui Grudando Tudo Olha a raiz dessa daqui Como é que está Super sadia Então está aqui A gente vai espalhando Onde a gente consegue Encaixar alguma coisa A gente coloca A nossa vedete As nossas frutas Nossa parreira Aqui ela está em final de ciclo Que iniciou lá em novembro Então aqui já está em finalzinho Então a ideia Então a ideia agora aqui É que no mês de fevereiro A gente realize a primeira poda De 2024 A gente tem alguns vídeos aí Ensinando como que poda Mas aguarde aí Que a gente vai fazer outro Isso Também assim É legal que Pode mostrar para você Que você consegue produzir Sua uva duas vezes no ano Você consegue produzir ela Em junho Julho E depois em novembro Dezembro Até um pouquinho aqui Para janeiro Então assim Ah mas está feinho tudo Está porque a gente deixa também Aqui a mesma coisa Que a gente estava falando lá Olha isso aqui Foi consumido por passarinho A gente deixa Por abelhas A gente deixa também A gente lembra A gente está morando Em uma cidade Então olha O passarinho já mudou Todo o ambiente dele Nós estamos proporcionando Com que ele também Se alimente também De uma mais variedade Então aqui Algumas uvinhas Também a gente deixa Para eles também E olha Está uma Está top Gente Isso aqui é o É o nosso mamão Nosso mamoeiro E ele é cheiroso Né cara Olha que cheiro gostoso A flor Olha o tanto de flor Lá para cima Pessoal E olha já Os nossos Pequenos mamões Né Olha que coisa Mais linda Então até contei Ontem né Nós tínhamos aqui Uns 10 mamõezinhos Lindos Olha isso aqui Já está bem grandinho Foi o primeiro A ser lançado E sabe o que é legal Que eu estava observando Aqui Tudo é observação Vai para o seu jardim Que você vai gostar Quem poliniza ele É um outro tipo De abelha É uma abelhinha Muito pequenininha Eu nem sei Como é o nome dela Sinceramente Mas é uma abelha nativa Provavelmente Uma abelha sem ferrão Que está polinizando ele Então nós temos aqui É o mamão Hermafrodita O que é o mamão Hermafrodita Existe 3 tipos de Vamos falar assim De reprodução do mamão O mamão macho O mamão fêmea E o mamão hermafrodita No caso A hermafrodita Onde tem os dois Tanto o macho A flor macho Quanto o fêmea Na mesma planta Então olha aqui Isso aqui é um exemplo De mamão Que tem os dois Tanto o gameta Masculino Quanto o feminino Interessante né pessoal Que eu não plantei Esse pé de mamão Eu não plantei Ele nasceu Aí eu falo Ah fui irrigando ele Foi molhando Molhando E olha Agora ele já está Bem maior que eu E ele já está produzindo E isso aqui Meu sogro por exemplo Adora mamão Ele gosta muito de mamão Então a caropa Muitas vezes Amor você vai deixar Esse Vou deixar Porque pensando No meu velho Então olha aqui Pega uma mãozinha Vindo e produzindo E vamos para o fundão Então pessoal Aqui Uma das frutas Que nós temos É o maracujá Então aqui É uma das primeiras flores Que estão sendo emitidas Notem aqui Vem cá Vocês viram o vídeo Do Marcelo Plantando esse maracujá Tem o vídeo De a gente plantando ele É verdade Aqui Tá vendo isso aqui Vem cá amor Pertinho aqui Pra gente Vocês lembram lá Quando a gente falava Assim Que isso aqui Vamos falar assim É o pé principal Onde a gente retirou Todas as brotações laterais Fizemos ele crescer Quando ele chegou Lá em cima A gente podou Ele bifurcou Tá vendo Bifurcou aqui E bifurcou pra cá Cada bifurcação dessa Produz O que a gente chama Da cortina Peraí meu povo A gente consegue agora É a Carol Tá fazendo malabarismo É porque o espaço aqui É pequeno Pra vocês verem Que dá pra produzir Em qualquer espacinho Exato Então aqui Olha o que acontece A gente tem Aqui o que a gente chama Da cortina E na cortina Se você olhar de perto Agora nesse momento Olha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Umas 10 flores Só aqui 10 aqui 10 aqui Enfim Isso aqui pessoal Que a gente chama da cortina E aqui é onde O seu maracujá vai produzir Então cada uma Dessa daqui Vai ser uma flor Cada uma Dessa florzinha Que tá começando a emergir Vai ser uma flor E um detalhe amor Aproxima bem aqui Olha aqui De novo né Mostrando pra vocês Que a gente Não faz uso De nenhum tipo De veneno Enfim Como queira Pra gente tá controlando Olha aqui Isso aqui é uma lagarta Eu só entro aqui Com controle No caso Eu uso aqui Calda de fumo né Pra controlar a lagarta Que é permitido Enfim Pra Não tem problema nenhum Pra gente consumir A gente entra aqui Só quando isso aqui Realmente se alastra muito Aí quando começa a ficar Muito Que a gente fala Pelado Aí eu entro Enquanto não tá Olha aqui Como vocês podem ver Tá fechando Já sabe E é isso aí Eu não preciso Uma lagartinha Dessa aqui Não vai fazer diferença Que ela vai virar Uma borboleta E por último Finalizar aqui Pra vocês Mesmo que a gente Não queira A nossa couve Antiga né Da onde a gente Tira a muda Ela continua aqui Ela parece que Tá sofrendo Mas assim Eu já tentei Tirar ela várias vezes Eu tiro Mas deixa um pezinho Que eu fico com dó Ela rebrota tudo De novo E olha aqui Tá se espalhando Então se a gente quiser A gente vem aqui Consome uma folha de couve E por último né Nossos pés de açaí Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Como é que eles estão Ó eles estão bem Choveu muito Então fica um pouco amarelo Contra do excesso de água Outra coisa Que o açaí requer Que eu tava estudando Eu tô aprendendo também Trazendo pra vocês Boro né Então é uma planta Que requer muito boro Então vou fazer aqui Uma aplicação Pra gente Repor o boro Dessas mudas Nossa caizuca Tá super bem Borboleta voando Maracujá produzindo Mexerica produzindo Flores pra todos os cantos Flores pro meu amor Aqui Né Nós temos ali O cosmos O cosmos pessoal Assim ó Que a gente começou Esse vídeo Você encontra ele na rua E você vai espalhando Você pode até espalhar Na sua rua Vamos falar assim Entendeu Aquilo depois Ele vai ficando ali Aquelas Elas vão caindo Novas sementes Vai reproduzindo Enfim Você vai espalhando Flores pelo mundo aí Pelo seu caminho Então ó Obrigado Espero que vocês Tenham gostado Mais um vídeo aqui Mais Vamos falar assim Mostrar um pouquinho De como que tá hoje A gente vai tentar Fazer isso mensalmente Né Vamos a gente mostrar Como que tá Mês a mês Porque ó Agora é a época da mexerica E mês que vem O que que vai ser Né E de outro mês Então assim A gente vai estar mostrando Aqui pra vocês Todas as frutas Das épocas Né Que nós temos aqui A nossa uvinha Como vocês viram Ela já tá finalizando A etapa dela Nós vamos podar Nós vamos adubar Né Fazer todo o tratamento Nela Pra que lá Em junho Julio Ela volte A produzir No seu potencial Produza Ó Borboletinha Daí o charme Dela Provavelmente É ela Que colocou O ovinho Que virou Aquela lagarta Ali Aquela lagarta Vai empupar E vai virar Borboleta Beijo pra vocês Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Tchau